O planning é identificar a necessidade para focar um Tiki Master para o grupo de adolescentes e jovens adultos na Aruba. E para o motivo aqui, nós decidimos ter alguma sessão para o grupo aqui, seja diretamente para o grupo de educadores. Então, essa aqui é a parte do planning aqui. Então, em inglês, nós fazemos um sessão, assim, acaba com uma escola específica, mas nós pensamos que tem um valor agregado para ter um sessão 1 a 1 com a tua escola para vir junto, assim também não pode compartilhar a experiência e, hopefully, também não pode compartilhar com diferentes desafios para que a tua best practices na escola, assim não pode, em inglês, ser o outro. Então, na razão dessa aqui, nós decidimos de planear um sessão para educador na escola secundária e avançar, onde eu, em inglês, nós mandamos um invitação na toda a escola, gostaria de escola aqui, para assinar a gente para vir junto, há um tiquinho mais de autismo, o que é que queremos na edade aqui, então na edade adolescência e jovens adultos, e o que é que queremos para desafios também para vir junto na escola, para isso também, em inglês, em inglês, o melhor de palavras de escola, Então, como eu acho que é uma situação que tem um risco, mas, eu espero que vocês possam estudar em uma metade de cada escola. Uma, eu espero que a gente tenha conhecido com a edad mais pequena, que é muito, e a falta de informação, não somente na Europa, mas que a gente tenha conhecido com a edad mais grande. desobede a Europa nos está falando de topico na maneira autismo nos está pensando muito pero muito está crescendo, está vir um adolescente está vir um adulto, então isso também está vindo com os challenges então isso é seguro de uma necessidade e também está pensando com o educador tem challenges que estão únicos no sentido que a maioria das escolas aqui, educador está um rato só, não está em um clás, onde está passando todo o dia então isso é vir um mês, está vir com alguns challenges mas também é falta de conhecimento vir com essa que pode apresentar na edade desobede a sigla tem tendência para pensar a característica de um mais pequeno por apresentar de uma forma diferente quando é com o educador, não está sentindo mais equipar, portar para o penpoint e reconhecer o que está tratando de uma pessoa muito autista também e o que é parte de uma relação de confiança para um estudante por sentir também confortável para compartilhar um diagnóstico assim com o educador para chegar a uma ausposta então esse é diferente aspecto do nosso trabalho que tem diferentes necessidades e nossa oportunidade é infeliz em compasso e tem editores aqui para reconhecer para criar um banco de confiança aqui para aportar um nível de comunicação na nível de educador individual para o time como escola que pode aportar e também para passar o vertil local que está em tools que pode implementar na modo de pisa diretamente então aqui com o da tools que é educador para ir para o back na escola então como como exemplo ou sugerência para o caminho que não é muito sistemático na escola e aí Obrigado.